Hello people, I'm with you! Pessoal, o vídeo de hoje é super, super, super divertido! Mas não se inscreve no canal com vocês! Se você não deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o canal para geral! E lembrando vocês que temos vídeos 2ª, 3ª, 4ª e 5ª às 2h da noite Não é da manhã, é da noite! E o vídeo de hoje é um vídeo super diferente que é Quem já fez e quem já não fez? Não, qualquer! Nada a ver! Eu só sei que a Bianca... É uma tag, é o desafio da farinha, gente! É uma tag, eu vou perguntar para a Bianca Bianca, quem é mais provável isso? E quem ela achar que é, vai ganhar uma farinhada na cara! Você entendeu? É assim que funciona! Ou a gente vai fazer fraca? Eu acho que não sei! Eu acho que pode ser assim ó... Eu acho que é Karina Aí eu pego assim... Eu acho que é Karina Aí eu pego assim... Fico de perto... Ah! Isso! Beleza? Beleza! Eu quero usar... Vou pegar aqui a minha listinha... Ah! Tem que colocar a farinha! Você não vai ser ou não? Vai! Você não vai ser ou não? Segura aí, Olivia! É o travesseiro! É o travesseiro! Vai! Não, Olivia! Deixa ela pôr! Não, ela vai pôr! Se um dia tiver uma revanche, você põe! Deixa eu ver também! Não! Vai! Tá bom, tá bom! Vai! Próximo! Tá bom assim! Vai! Então levanta a almofada, Kaká! Lia! Eu tô espalhando pra ter como a minha cara ir bem... Ah! É tão legal a farinha! Isso aí! Qualquer coisa aqui pra mim, qualquer coisa a gente pega mais, tá? Vamos lá então, meninas! Vamos! Let's go! Bianca! Ó, tem que ser honesta, tá? Tá bom? Vamos lá então! Primeira perguntinha! Valendo um milhão de reais, né? Cadê? Júlio Santos! Quem é mais legal com você? Eu acho que é a Karina! Boa! Vamos lá! Quem é mais provável a não guardar um segredo? Eu acho que é a Karina de novo! Karina fofoqueira! Olha pra mim! Quem é mais bagunceira! A bagunceira! Boa, boa, boa! Oi Brasil! Quem é mais provável fazer a sua primeira tatuagem? Quem você acha que vai fazer? A Lili é mais doida! A Lili é mais doida! A cara derrubou! Karina, Karina, você está só? Deixa aí! Segura direito a almofada, Karina! Quem come mais? Lili é comilona! Deixa eu ver a cara dela! Vai! Abre o olho! Não tem como! E aí, Karina? Quer colocar uma versourinha, Bia? Vai! Coloca uma versourinha! Let it go no Brasil, gente! Let it go! Vai! Coloca mais um pouquinho! Vou colocar só pra Karina! Agora é o seguinte! Se tiver alguma pergunta que possa ser as duas, pode tacar as duas, tá Bia? A Bia que tá tacando mais aí! Ae, foi! Vai Bia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu só perguntei quem come mais! Quem é mais chorona! Quem chorar mais! A cara da Karina! Deixa eu ver! Oh my gosh! Meu olho! Quem é mais briguenta! Liv! Ah, legal! Os cílios, né? Os cílios, deixa eu ver, deixa eu ver! Cabelo! Como de cor e cabelo! É nova técnica! Como de quem quer! Quem das duas você acha que criaria um perfil fake para stalkear alguém? As duas! Senhor! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tipo o que? Amiga! Eu acho que ia ser as prima! As prima! Está o que? As prima! Fiquem ligadas! Eita! Vamos lá! Vamos lá! Quem eu sou uma pessoa? Quem surta primeiro se ficar sem o celular durante 24 horas? A Lívia! Ela está surtada que o celular dela quebrou! Mentira! Carinha! Eita! Eu? Sou a juíza! Pode vir! Taca na cara! Nela do olho da minha boca! O que vai fazer? O que vai fazer? Vai! Vamos lá! Vai! Quem você acha que vai namorar primeiro? Eu acho a Karina, que é meio joisada. A Karina vai namorar primeiro? Também é mais velha, né? E quem você acha que vai dar o primeiro vigio? A Líbia! Ela é muito! A Líbia! A Líbia vai pra frente? A Líbia vai pra frente. Vê, Líbia. Você concorda com isso, Karina? Líbia! Que isso! Líbia! Quem é a nice fofoqueira? Ai, que saco! Ai, saco! Nossa, mas calma aí, é a primeira vez que eu falo fofoca. Mas calma aí, Guilherme. É que eu ando com as pessoas, acerto na hora certa. Mas você é a fofoqueira ou você gosta de saber dar fofoca? Os dois. Engenhor! Engenhor nada. Meu Deus do Senhor, eu tô com oitinho pra não voltar. Vai, Guilherme, para o olho não. Para, vai. É o seguinte, quem você acha que é a mais puxa-saco do papai? É o baby! Puxa-saco do papai! Olha, Guilherme, olha o bicho-saco do papai! Mamãe! Eu tava jogando aquelas branquelas de frio! E olha o que elas fizeram comigo! Senhor do céu, olha o estado da criatura. Olha o céu! Vai, vai, pega a sua... Guilherme, olha o chão. É a branquela do filme! É verdade. Agora, ó... Mais uma pergunta. Vai, mas farinha com... Não, tá bom, tá bom. Deixa a gente que tá, Bi. Eu quero que ela... Coloque isso aqui, eu coloco nessa... Vai. Tá em minha língua. Tá bom, Bi. Ele direte o meu mocinho. Tá bom, Bianca! Tá bom, Bi. Para, é meu. Quem é mais... Puxa-saco da Bummies! Para com o braço. A Biaca sacaneando agora no final, né, gente? E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Quem tem mais chulé? Cacique! Ah! A Biaca! Por essa eu não esperava! Por essa eu não esperava! A Biaca chega, gente! Meu Deus! O chulé dela é... Aí, parou! Vamos cortar! Vamos cortar! Vamos cortar! Corta, Flaviane! Corta, Flaviane! Eita, pessoal! Com uma cara de palhaças, ela finaliza esse vídeo! Gente! A Joss e o meu quer... Karina e Bianca! Não! Eita! Por amor, anota aí! Amanhã no canal! Não! Não, não! Quero o meu pai! Meu pai! Então, papai... Meu pai e você! Vamos desafiar o papai a vir no canal a fazer essa tag! Se vocês querem, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe para geral e até a próxima... ... Divertão! Beijo, tchau!